Música Muito bem, o Câmara Online da Web TV São Caetano já está aqui ó, na entrada, na portaria da Câmara Municipal de São Caetano para poder cobrir a 24ª Sessão Ordinária do ano de 2014. Na verdade são apenas 13 itens e não tem nada polêmico. O ponto forte da 24ª Sessão Ordinária foi a discussão sobre a área invadida por famílias de sem teto no bairro Fundação Antiga Matarazzo. Se aquelas pessoas estão em área de São Caetano, que o nosso vereador Parque está fazendo todos os levantamentos, já juntou uma série de documentos, e que se aquilo não é área de São Caetano, que estejam refeitos os mapas da nossa cidade. Porque os mapas que obtemos na Secretaria de Obras da nossa cidade, assinados pelo Prefeito Municipal e pelo Secretário de Obras, colocam a margem esquerda do rio naquele ponto, como a área de São Caetano. Se não é, se refaçam os mapas da nossa cidade. Aqui no Cinho é uma área privada, é uma área particular, de propriedade da Matarazzo, que até o seu confrontamento, toda aquela área, tem metade em São Caetano, metade em São Paulo. E se aquilo é área de São Caetano, a determinação do Prefeito não deveria ser para que as forças policiais hajam com vigor, e sim para que a nossa Secretaria de Assistência Social possa agir junto daquelas famílias, como o nobre vereador Ricardo Rios propôs, que nós possamos lá ouvir aquelas famílias e entender quais os cuidados que devem ser cuidados que devem ser dados àquelas famílias. Infelizmente, lamentável a fala do Prefeito, no seu perfil pessoal, no Facebook, em dizer que lá não é São Caetano e que se coloque as forças policiais para agir naquele lugar. Eu, particularmente, sempre tive dúvidas sobre a contaminação, que poderia ser feita ou não na área. As dades discutem isso há muitos anos. Prefeitos anteriores falaram em construir praças e outros projetos. E essa dúvida, eu acho que permanece na cabeça de grande parte da população, com certeza, na minha ainda permanece. O meu atendimento de informações, basicamente, fala sobre informações a respeito das medidas que estão sendo adotadas em questão de segurança dos moradores do entorno da área invadida. E também, falando de como se evitar mais evasões. Até hoje, foi-se falado por invasão do Rio de Janeiro do Matarazzo, onde todos nós sabemos e acompanhamos que a única invasão que teve, até por demarcação, foi do lado de São Paulo, do lado do Rio, como aqui já foi mitilado, se é a área de São Caetano, é de São Paulo, moradia de ocorrência registrada 56ª, área do município de São Paulo. Em São Caetano do Sul, do nosso lado, como assim eu disse, no terreiro do Matarazzo, não tem uma família instalada lá dentro. Uma? Não tem. Segundo, que inclusive, em dia de hoje, inclusive alguns moradores, que passam por lá, fazem filmagem, colocam aí nas mídias que existem tijolos, máquinas que estão sendo usadas pelos invasores, eu acho que esse município, ele teria que ter a dignidade de voltar lá hoje e ver para quem está sendo utilizado os tijolos que lá estavam dentro de hoje. Qual é o mundo que está sendo morado em qualquer tijolos? Qual é a área que está sendo morada? Qual é a intervenção que o município de São Caetano do Sul vem fazendo sim, justamente olhando a sociedade, os moradores do bairro da Fundação. Aonde nós estamos lá com eles, diocurnamente, conversando com todos, e todos, vários, nos acompanhando, entrei na Matarazzo, na Convoltação, na Divisa Rio-São Paulo-São Caetano. As ações do município, do Prepeco, eles determinam com os seus secretários, não são ações isoladas ou independentes. São ações de prontidão e eficaz dentro do preservador de uma vida aqui na cidade. Mas nós não vamos cuidar de moradores do lado de São Paulo. Nós não vamos administrar a cidade sobre a Loura da África. Nós vamos administrar o município de São Caetano. Nós podemos auxiliar, sim, podemos ter alguns transtornos, claro que podemos. Mas nós estamos tendo ação negativa no município de São Caetano do Sul, principalmente, senhor presidente. Resguardando também os moradores do bairro da Fundação, porque ninguém quer ser favelado, morar em favela. Não é de mérito para ninguém, é questão social. Nós não vamos resolver o problema de uma questão social de uma sociedade, um país, onde o centro da cidade foi invadido e a força mais atrás teve a reintegração de posse. Por que não pode ter a pena do Will? Ou seja, lá onde for? Jorge Salgado, líder do governo, e Edson Parra repercutiram o assunto. Você teve um projeto, aliás, um requerimento que foi aprovado hoje, que é um requerimento para poder fazer, pelo menos, um tipo de investigação, uma vistoria naquele terreno da Matarazzo, no bairro Fundação Divisa com São Paulo, que foi invadido por algumas pessoas. Isso foi aprovado o requerimento e que pé está isso? Hoje nós tivemos a aprovação do requerimento e, na verdade, no requerimento eu solicito dois tipos de informações. O que está sendo feito pela Prefeitura para cuidar da segurança do entorno, em função das pessoas que lá se instalaram, e também o que fazer para não aumentar a invasão que já está ocorrendo no seu dia a dia. Além desse requerimento, que eu acho que é parte de fiscal, de vereador que eu exerço aqui e contigo com o apoio dos colegas, também estou fazendo pesquisa junto da E, para eles me darem o mapa oficial da área. O Jorge Salgado, agora há pouco, disse que a área é de São Paulo, não pertenceria a São Caetano do Sul. Já o Fábio Palácio mostrou o mapa de São Caetano, dizendo que a área pertence a São Caetano. Uma outra questão. O vereador Edê Xavier disse o seguinte, que não poderia ser feita qualquer intervenção do poder público, porque a área é privada. Numa área particular, nem o governo municipal, nem o federal, nem o estadual, não é letrado. Se botar lá um caminhãozinho para fazer qualquer aluzinha lá, o Tribunal de Contos vai criar uma dificuldade muito grande. E o pior, o TAC pode ser inconstitucional. O Ministério Público não pode legislar ou fazer a lei ser suprida de alguma maneira em áreas particulares. Então, o TAC, vamos discutir até a construtura, a construtura de responsabilidade dele. Da mesma forma, que o TAC criou dificuldades para esta casa, pode ser questionado também. Então, o fato de ter TAC não pode, a lei é clara, para o público jurista, não pode entrar, a lei é clara, não pode poder público entrar nas áreas particulares. Esclarece para nós isso aí, Parra. Os dois pontos. Em poucos segundos, não dá para explicar. A área é privada, o Edir está certo, correto, pertence a indústrias reunidas em Matarazzo. E a de São Caetano? Existe a empresa, a área dela dos dois municípios. Parte da Matarazzo fica em São Caetano, parte da Matarazzo fica em São Paulo. Havia um rio, até a década de 80, o rio, ele transbordava e inundava totalmente a fábrica. Tinha uma ponte lá, antigamente. Eles modificaram a posição da ponte na década de 80 e modificaram a posição do rio. Isso não mudou, a meu ver, a divisa do município. Só mudou o caminho. Então, é São Caetano? Eu vendo o mapa enxergo o São Caetano, mas é uma questão social muito grave e aquela área, além disso, o Franco Montoro, ex-governador, transformou aquela área de utilidade pública, então não pode nem vender. A área não pode vender, não pode ser utilizada porque está contaminada, nem uma cidade quer ser dona da área. E se for privada, como disse o Éder Xavier, a Câmara nem a Prefeitura pode fazer nada. E é privada. Além de que a privada não pode ser vendida, a Prefeitura não pode entrar e está contaminada, não pode se fazer nada lá. A área que está no bairro da Fundação não foi invadida. Quem fez o anúncio fez o anúncio irresponsável. A área que foi invadida é a área do outro lado do rio que pertence a São Paulo. Quando eles dizem que a área do lado de cá do rio e a do lado de lá também é São Caetano, não é verdade. O mapa dá bem claro que a área do bairro da Fundação é uma ponta da entrada do rio quando foi feito o indireitamento do rio aonde uma ponta do lado de São Paulo até então ele pertence a São Caetano. Mas a área que foi invadida é a área de São Paulo tanto é que o proprietário do imóvel ele teve que registrar o boletim de ocorrência na 56ª delegacia que é de São Paulo. Agora, o local onde está sendo demarcado que é do outro lado do rio ao lado que faz fundo com a linha fera com o Heliópolis faz fundo com o campo de futebol e o shopping que lá está não tem nada a ver com São Caetano. O pior é que quando as pessoas lançam na mídia que lá tem pilhas e tijolos tem máquina mas não falam que é do lado de São Paulo porque os tijolos que lá estão os tijolos que lá estão nas calçadas do lado de São Caetano eles estão sendo utilizados para que o proprietário como já está faça a reconstrução da cerca para que não seja invadida que foi derrubado por vândalos ou pelo tempo. A sessão teve a apreciação de 13 projetos vários foram arquivados ou tiveram pedidos de vistas aprovados. O item que se destacou foi a aprovação em segundo turno do projeto do vereador Gércio Sartori que dispõe sobre a obrigatoriedade de se constar o nome do autor do projeto nas publicações das leis do município. Número Gércio Sartori Gércio Sartori Gércio Sartori Gércio Sartori Obrigado.